É assim, é a vida, né? A gente tem que, nós nasceu, padeceu, é as coisas da vida. É sempre assim, a gente tem que estar sempre firme, forte e preparado para tudo nessa vida, viu, minha querida? Não fica assim, não. Vamos orar a Deus, é isso aí que tem que fazer. Bora que bora. Gratidão a todos, gratidão. Obrigada a todos pela presença aqui na live, muito obrigada. Obrigada, obrigada. E o pai, mãe? O pai não chegou aqui ainda não, o pai. O paiinho, Clarissa Tavara, eu posso chamar vocês de mãe de coração, Fran? Pode, filha, pode chamar. Pode sim. Obrigada a todos, vamos deixando o joinha. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Vamos interagir hoje no chat do pai do Brasil e Fran, vamos interagir, vamos subir esse chat, vamos brincar, vamos conversar. E é desse jeito. Vamos que vamos. Vamos para a luta. Bora que bora que bora. Pode não, 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 não. Olha os olhos. Pode não. Vamos que vamos, gente linda, maravilhosa. Minhas preciosidades, vocês são minhas preciosidades. Bora que bora, Larissa Tavara, chama de... Chama-me, chama de filha de coração. É isso aí, minha garota. Seja bem-vinda, minha lindeza. Princesa. Bora que bora, vamos que vamos. Gratidão a todos. Gratidão, gratidão. Olha o zoião aí, olha o zoião aí chegando. Vamos que vamos. Obrigada a todos, obrigado. Bora que bora. Vamos que vamos. Minha filha linda tá aí, a filha da Fran. Eita, menina linda. Como é que tu tá? Tu tá bem? Minha filha a citada. Minha filha. da sua tia. Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Vanessa estava com o estímulo do YouTube. Obrigada, Vanessa. Gratidão a todos vocês. Gratidão. Mãe, eu estava fazendo a comida dos ratos. Ô, gente, e está dando 10 comida para eles agora, é? Ah, desse jeito, hein? Não sai daí mais, não. Dando comida? Daqui a pouco eu vou na minha aula de natação. É isso mesmo, eles têm que ir. Para ficar bem, tem que ir. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada a todos. Vamos deixando o like na live. Vamos interagindo. Gratidão. Bora aqui.